E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Angry Shark Evolution, galera, olha isso, vou tá comprando o tubarão tigre, vamos lá, vamos arrebentar aqui, ó, olha isso 15 mil de ouro, vamos lá galera, show de bola, rapaz, vamos ver qual vai ser, depois do tubarão branco, vou cair pra dentro aí, vamos ver se até o final de semana eu compro ele, né galera, que eu não tenho tempo pra jogar direto, entendeu, então tô indo devagarinho no sapatinho, no miudinho, mas vamos lá galera, você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí, marca aquele sininho lá pra receber notificação e todo dia, às 8 horas da noite tem vídeo, ou eu posto de tarde 1 hora e às 8 horas, ou eu só posto às 8 horas, valeu, conto com a ajuda de vocês, vamos lá, galera, vamos fazer uma gameplay aqui, rapidinho aqui, vamos ver se, opa, vamos ver uma fotinha aqui dele aqui, ah, moleque, show, depois a gente tira a foto dele, vamos lá, vamos jogar, vamos ver qual vai ser, olha isso, ó, maior pontuação, bati um recorde já com o tubarão, ia, rapaz, bem miudinho, né, esqueci desse detalhe, vamos lá, vamos sapecar geral ali, e vamos ver, ó, é, isso aí galera, vamos lá, daqui a pouco ele vai aumentando, né, vai subindo nível, ele é bem rápido, isso aí, vamos que vamos galera, ih, hum, que merda, sempre cai nessas bombas, né, pega o tubarão aqui, show, pega o outro, então galera, você que tá vendo esse vídeo agora, primeira vez aí, é, esse daqui é o Tubarão Evolution, galera, entendeu, porque muita gente não tava conseguindo baixar o Tubarão World, por causa do Android, né, exige um Android mais atualizado, e às vezes o telefone de vocês não pega uma versão dessa, até mesmo o meu filho, ele não conseguia jogar o World, agora ele tá jogando esse daqui, então, baixa aí que o jogo é muito top, o jogo é fenomenal, entendeu, é um estilo diferente do, do World, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem muita gente que prefere esse do que o World, né, eu curti os dois, vou ser sincero pra vocês, eu curti os dois, pega ele geral, pega, isso aí, ih, rapaz, que abuso, ha, 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 moleque, eu curti os dois, estilo totalmente diferente, entendeu, opa, caraca, rapaz, o bichinho é insano, mané, geminha aqui, ó, isso aí, geminha é sempre bom, pega aí, show, galera, é o seguinte, me adicionam lá no Facebook, lá, pra, doar gema aí, quem puder aí dar essa moral aí, que eu tenho certeza que nesse jogo aqui mais pra frente eu vou precisar de gema, cara, pra fazer umas gameplay mais top aí pra vocês, eu vou precisar de gema, não tem jeito, ó, subimos nível ali, show, o que que eu tô pedindo pra galera, pra galera colocar uma foto no perfil de tubarão, pra eu poder aceitar lá, entendeu, porque eu já tenho muitos amigos, já tenho 5 mil amigos, então, tá cheio de água viva ali, o que é isso, então pra eu poder aceitar só esses, porque a maioria é de Clash Royale, entendeu, eu queria dar uma dividida, ah, porque sempre tem um ou dois que sai, aí vocês vão entrando, beleza, conto com a ajuda de vocês aí, porque a gente vai precisar, cara, ah, não, porra, que safado, vamos meter o pé daqui, ó, não dá pra encarar esse submarino, não, pega aí, ó, show, porra, ele ainda é boquinha miúda, né, vamos que vamos, vamos ver, rapaz, armou pro tuba lá, armou pro tuba, ih, estamos pegando essas paradinhas aqui, acho que é a terceira já que a gente pega, né, estamos bem na fita, galera, estamos bem na fita, ih, o que é isso, pega os dois, ah, moleque, pegou os dois de uma vez, show de bola, isso aí, vamos, oh, uuuh, que porra, que lugar é esse aqui, que eu não lembro que lugar é esse aqui, cara, um presentinho aqui, presente de Natal, sempre bom, né, um urso, ih, moleque, show de bola, vamos voltar aqui, isso, vamos por baixo, tem que fazer um zigue-zague aí, ó, ah lá, não falei, tem que fazer um zigue-zague, isso aí, vamos que vamos, pega esse otário aqui, isso aí, pega um mano, opa, tem outro mano ali, ah, não, é tartaruga, caraca, aí de novo naquela paradinha ali, vamos descer aqui, caraca, malandro, que covardia, cara, vamos lá, pega esse humano aqui, show, isso aí, aquele submarino ali tá ferrando a gente, hein, galera, porra, tubarãozinho boquinha miúda é foda, malandro, ha, 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 explode esse otário, porra, compadre, não vem meter bronca aqui pra cima de tubarão, rapaz, que que é isso, febre de ouro, show, vamos lá, vamos pegar esse ziguezinho aqui, cadê, vamos pegar o outro ali, show de bola, ih, moleque, cadê, porra, cadê os peixinhos aqui, hein, cara, putz, grilo, entendeu, essa gameplay, ô, que é isso, caraca, aqueles peixinhos feios ali, é foda, mano, caraca, esses peixes aqui eu não tinha visto ainda não, malandro, rapaz, pouquinho ponto que nós estamos fazendo, né, sempre assim, né, comecinho do nível, olha lá, não tinha visto esse peixe não, pega ele, pega os dois, isso aqui, caraca, olha isso, cara, o bichinho fica pra lá e pra cá e não pega o bagulho, mano, essa gameplay aqui vai ser rapidinho, galera, só testando aí, que eu queria comprar com vocês aí esse tubarão tigre aí, ah, sai fora, morri, galera, que que é isso, vamos de novo aqui, vamos gastar 3 geminha aqui, não vai sair não, caraca, malandro, sai daqui, cara, sai, porra, sai, caraca, malandro, que porra de peixes são esses, cara, que lugar é esse aqui que eu fui, malandro, pega aí, vamos meter o pé daqui, pega esse peixe aí, rapaz, sai daqui, vamos sair daqui, galera, que porra, tá nas profundezas daqui, e agora, como é que a gente saca essas porra desses peixes tudo louco aqui, mano, pega aí, show de bola, vou meter o pé que tá fogo, aqui tá carne de pescoço, vai ver, cara, vai ver, daqui a pouco eu vou tá top aí, tubarão branco, e aí eu quero ver esses caras meterem essa rebronca comigo, malandro, caraca, eu consegui cair na bomba, cara, não acredito nisso, cara, e tô num lugar, ah, tem peixe aqui, porra, salvou, hein, de novo aqui, se eu, porra, caralho, malandro, não tô conseguindo controlar essa porra, se eu morro, opa, subimos de nível, se eu morrer aqui, galera, eu vou parar aqui, gameplay que tá daqui, era só pra comprar o tubarão mesmo, experimentar, pra tentar trazer pra vocês aí, ai, rapaz, que safado, malandro, mete o pé daí, outro submarino, que isso, três, que isso, moleque, pega aí, cadê os peixes, cara, porra, tá foda, ah, não, morri, galera, morri, essa gameplay aqui foi zoada mesmo, mas eu vou terminar por aqui, não vou gastar 10 gemas não, valeu, então, galera, essa parada, eu tô aprendendo, espero que vocês tenham paciência aí, daqui a pouco o tubarão vai ficar sinistro, igual eu tô no Word, e as gameplay vão melhorar, entendeu, não desiste aí do canal, não desiste da série, que vai ficar top, vocês vão ver só, já tomo com o tubarão TIG no nível 3, e o próximo a gente vai pegar o tubarão branco, e a gente vai botar o tubarão branco no máximo, e aí vai ser sinistro, vai ser carne de pescoço, conto com a ajuda de vocês, deixa o like, compartilha, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!